Olha, a Polícia Militar foi acionada na manhã de hoje até o Jardim Progresso pra atender uma ocorrência de acidente de trânsito. De acordo com informações, esse veículo Gol que você tá vendo aí acabou perdendo o controle, o motorista perdeu o controle e bateu contra um alambrado de uma empresa. Após a batida, o condutor fugiu do local. É que é tal negócio, né? Se fugiu do local, é porque deve no cartório, né? O veículo, como você vai vendo, ficou totalmente destruído ali, teve a sua frente totalmente destruída. Inclusive, as imagens de câmera de segurança que você vai acompanhando agora vão ajudar a auxiliar a polícia na identificação deste motorista. O alambrado e a fachada do estabelecimento ficaram destruídos, aí ficaram danificados. Esse veículo foi removido ao pátio do D3, sua frente totalmente destruída. Inclusive, as imagens de câmera de segurança que você vai acompanhando agora vão ajudar a auxiliar a polícia na identificação deste motorista. O alambrado e a fachada do estabelecimento ficaram destruídos, Aí ficaram danificados. Esse veículo foi removido ao pátio do detento. Sua frente totalmente destruída. Inclusive as imagens de câmera de segurança que você vai acompanhando agora, vão ajudar a auxiliar a polícia na identificação deste motorista. O alambrado e a fachada do estabelecimento ficaram destruídos. Aí ficaram danificados. Esse veículo foi removido ao pátio do detento, que vai ter que refazer ali a fachada, vai ter que refazer o alambrado. Olha como é que ficou aí a frente do veículo. Bota a frente do veículo aí, Matheusão. Olha como é que ficou a frente do veículo. Totalmente danificada a frente do veículo. Por quê? Imprudência. E a gente fala sempre sobre os cuidados que você motorista tem que ter aí, a frente do veículo aí. Veículo sendo guinchado ali, totalmente danificado. Teve um prejuízo danado e agora vai ter que arcar com prejuízo da fachada, porque a polícia vai chegar até ele, né? A polícia vai encontrar esse suspeito aí e vai ter que pagar a fachada e o alambrado. Vai ter que pagar o carro e vai ter que pagar uma multinha também, né? Que vai ter que arcar com prejuízo. Complicado, né? E aí, minha três da gozé de guerra.